Meus amigos, agora estamos trabalhando este e-book de músicas que nos marcaram. Tenho certeza que muitas músicas que estão reunidas aqui marcaram a sua vida e da sua família. O link para adquirir vai estar aqui na descrição. Leva ninguém a pescar, é o barco de André e de Peu, que partiam pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era churro, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. Era preciso pescar diferente, no mundo jacente que o tempo chegou. E partiam sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia 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 Já não leva ninguém a pescar. Há um barco de João e Tiago, que partiam pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar. Barco e Rede, voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar de frente, o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar, os feridos de profetizar Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar Era um barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar Quantas vezes enfrentei-me, um barco de sonho acentrar Jesus Cristo remava comigo, eu vou lembrar Jesus a remar De repente, volto a luz, e eu quero lembrar Jesus É preciso pescar de frente, o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar, os feridos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia